É extraordinariamente parvo, mas rápido também. Portanto, nós vamos pedir à Tatiana para escolher uma entre três características dos três países que marcaram a sua vida. Portanto, Portugal, Brasil e Turquia. No fundo, para percebermos qual é o melhor país. São coisas muito rápidas. Três exemplos de cada país, ok? Em áreas distintas. Vamos ao primeiro. Antes de mais nada, cidades. Lisboa, Rio de Janeiro ou Istambul. Qual delas e porquê? Muito rápido também. Qual delas? Qual delas, sim. Ah, mas depende. Para cada uma, esses acontos muito rápidos não funcionam comigo. Então passa. Muito rápido não funciona com a Tatiana. Portanto, ficaram todos a saber? No caso delas, desapaixonado por um mês, o próximo já sabe que muito rápido não dá. Vamos passar. Vai, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é tua cidade. Muito bem, muito bem. Vamos ao próximo. O Serginho passou-se lá em cima. Igreja, Mesquita ou Sambódromo? Sambódromo, claro. Pela descontração, poder beber, pela liberdade. Oh lá lá! Embora eu nunca tenha ido ao Sambódromo. Nunca foste? Nunca foste o Sambódromo? Não. Não gosto muito também de Sambódromo. Mas eu tendo que escolher entre os três. Gostas de carnaval? É obrigatório. Não gostas? Não gosto de carnaval. E no Brasil é extraordinário. Já passaste no Brasil. Não, aí é capaz de mudar a perspectiva. Eu já estive em Salvador da Bahia e mudei completamente. Eu odeio carnaval, nem saio de casa. E em Torres Vedras é fantástico. Opa, não... Torres Vedras, homens que se vestem uma semana de befa. Não! Os gigantónios. Os gigantónios. Os gigantónios é como eu me sinto. Eu e seis milhões. Eu já me visto tanta coisa. Eu já faço tanta coisa. Vamos ao próximo. Ganhou o Sambódromo. Vocês podem ajudar. Pastel de nata, que tu não gostavas, mas sei que gostas. É, pastel de nata. Passaste a gostar? É, pastel de nata. Os doces portugueses eu adoro. Ganhou o picolé. Agora eu também adoro picolé e locum. O que é que é locum? Que eu não sei isto. É tipo juju, vocês também não falam juju. É uma espécie de rebuçado. Ah, uma goma. Uma espécie de goma. Ok. Só mais duas. Shail vai aparecer a qualquer medo. Burka ou biquíni? É, pá, eu é definitivamente biquíni. Biquíni, né? Vou ter que falar burka para a Turquia ganhar em algum caso. Exato. Não, eu pois. Biquíni, claro. Biquíni. O Zé diz biquíni. Eu e o Zé no verão adoramos festir-nos assim. Já fomos várias vezes. Pá, eu vou saltar a última penhá a ver com o futebol. Benfica, Fenerbahçe ou Corinthians. Gostas de bola? Ligas a alguma coisa? Alguma coisa. Qual é o teu clube em Portugal? É, Benfica, vamos dizer assim. Pois, neste momento. Pois, tudo bem que eu vim viver.